Gente, quando eu falo pra vocês que a Cleo Loyola não é normal, que aquela mulher tem um problema e tem que se tratar, tem muitas aí, a maioria, alguns não concordam. Gente, a Cleo Loyola agora inventou uma nova, parou de atacar o cantor Luciano, e agora está atacando o cantor e irmão do Luciano, o Zezé de Camargo, falando que no passado ele tinha aviolentado. Gente, depois de não sei quantos anos, a mulher vem com essa história aí, falando do Zezé de Camargo. O Zezé de Camargo pode ter sido namorador, né, que ele assumiu aí num canal de televisão, que ele não era fiel a Zulu, que depois da música É o Amor, ele começou a ganhar fama, a mulherada começou a aparecer, e ele começou aí, dar uma pulada de cerca na época, Pedro, mas que essa história aí que o Zezé de Camargo tem abusado dela, porque que na época ela não procurou uma delegacia e denunciou, porque só agora há mais de 40 anos, né, ela vem aí nas redes sociais fazer a denúncia, né, falar sobre esse assunto. Essa mulher está doida de pedra e tem que conter essa mulher aí. Agora está atacando o Zezé de Camargo. Como assim? De violentador? Só faltava essa, né, Cléu Maiola, de muitos filhãozinhos por aí, né, de muitas histórias suas de blá, 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 de mentiras. Cléo, aceita que dói menos, o casamento acabou, o Luciano está feliz, e você fica aí falando também da opção sexual dele. Deixe cara, o cara está bem, vai ficar bem também, tá bom? Se cuida aí, ciclá, ciclé, loiola.